Cuidado, meu cuidado. O que foi, menino? Você viu mãe por aí? Quem? Mãe. Rapaz, já faz uns três dias que eu não vi sua mãe. O que foi que houve? Vamos, ela saiu de casa e não voltou mais, não. Já faz três dias que a gente está procurando ela e ela não apareceu. Minha sogra sumiu de casa? Sim. Três dias? Sim. Rapaz, foi o último dia que eu vi ela também, meu pai. Menina, você já procurou ali para a banda da Cacimba? Já procuramos em todo canto. E cadê meu sogro? Não está procurando ela, não? Não, não sei. Ela saiu aí também. Ô, rapaz, misericórdia. O que nada tem acontecido com minha sogra, rapaz? O que está acontecendo? Será que ela está com depressão? E ganhou esse mato aí e está perdida, meu Deus do céu? Eu sei. Vai fazer o seguinte. Você procura pelo lado do açude e eu vou procurar pelo lado da barragem. Quem encontrar primeiro, um chama pelo outro. Eu não estou preocupado. Minha sogra perdida, meu Deus do céu. É um perigo. Vai por aqui. Vai. Não está vendo, meu Deus do céu, que eu vou sair daqui do meu canto. Vai procurar a peste de sogra? Por mim, essa peste fica perdida nesse mato com um rei tão cedo mais, meu Deus do céu. Deus atendeu meus pedidos. Muito obrigado, Senhor Jesus. Que essa mulher suma da minha vida e nunca mais apareça.